Bora lá galera, não tem pra gravar. Tomara que dê aí. É eu de Iroquês e o Ilu de Inca. Então é dois índios aqui. Angry Frenchman. É nóis. Agora é nóis. Começa texturas Age 1 e depois aparecem as texturas Age 3. Uma casinha aqui. Esse aqui acho que é mapa de água, velho. Talvez eu pegue um deck naval ou alguma coisa assim. É nóis. 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 Vamo lá pra vocês, de tesouro, de ouro. Ouro 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 ouro. 100 pontos de experiência. Vamos lá. Tá, não corre. Tá, não corre. Preciso de tesouro de ouro. Vamos tentar o naval aqui? Eu não entendo direito, ó, três barcos que equivalem a três aldeões. Pronto, agora eu preciso de um tesouro de ouro. O que tem por aqui? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Exato, 50 de madeira. Ah, um tesouro de ouro só e eu pego o Hunting Dogs. Olha que água bonitinha, cara. Onde eu achei aqui? A França. Um tesouro de ouro, só um. Basta um. Qualquer coisa eu vou ter que colher na transição. Eu já quero colher pra um TP. Pronto, o jogo tá mais borradinho de novo, porque eu desabilitei a tesselagem. Ixi, Maria, vamos lá. Ouro, véi. Só tem tesouro grande aqui. Ouro. Só preciso de um tesouro de ouro. Só um. Ops. Eu não vou fazer mais aldeão. Ouro. Hum. Vamos lá. Dois travóis? Dois travóis pode ser duas docas, né? Dois travóis. Então, bora lá. Colher aqui. E também isso aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Controlar esse meiozinho aqui. E simbora. E vamos pra água. Pra água. Aqui na água a gente tem... Puxar a segunda caça aqui. É aqui, ó. Já puxar a hunting dogs. Já vou ter duas docas de graça. Ou, na verdade, na real, uma doca e... É, cara. Era pra você tá puxando a caça e não... Puxar a caça, nunca esquece. Um vai ser uma barraca. E o outro vai ser uma doca. Começar com uma doca, né? Vamos lá. Não sei do que que esses caras tão afim. Vamos ver se esses caras não tão puxando a gente. Sim, uma carta, né? É... Puxar a madeira. E aí eu preciso também... Ó, o Bilu já tá construindo... Já tá pegando as rotas dele aí. Eu poderia pegar uma rota minha aqui. Vamos lá. Aqui. Puxa o quê? Puxar mais recurso aqui. Constrói uma rota aqui também. Vai, constrói. Bugou o negócio, velho. Vamos, constrói. Por favor, constrói. Vai, constrói. Ô, meu Deus do céu, rapaz. Ô, meu Deus do céu. Vai. Peguei aqui. Já faz uma casa aqui. Agora bota o povo pra colher ouro ali. É... Só saiu um aí, né? Eu vou dar um... Então, chega pra lá no... Olha, tem cara aqui, ó. Vai. Vamos lá. Pra construir o tambor dele aqui, eu vou construir também, né? Não vou deixar ele ruxar sozinho. Vou construir o escambor dele, eu vou construir o meu aqui. Puxa aqui... Sete arqueiro, não. Puxa aqui, aqui. Puxa aqui. Ai. Que droga. Que droga, mas tudo bem. Não configurei direito ainda. Tá aí. Um pouquinho demais aqui. E... Vamos lá. Upe D. O cara perdeu quase toda a cave dele aqui. Então, a gente aproveita pra dar um puxizinho nele, né? De leve. Só de leve. O cara tá caçando. O cara tá caçando. O cara tá caçando. O cara tá caçando. O que é isso? Vamos lá, deixar mais ainda aqui. Vamos lá. É, talvez seja o caso de upar, de upar para 3, pronto, agora vai. Pai, eu queria que a gente jogasse junto Among's. Eita, agora? Aham. Se você puder, depois dessa partida aí. Depois da partida, né, pai? Você tá em partida, hein? Eu tô. Vai demorar muito essa? Vai. Então sai um pouquinho. Será que vai demorar? Vamos lá, vamos upar essas maravilhas aqui, de soldado. E depois você vende. Né? Pai. Pai. Pai, depois você vende. Depois de derrotar todos os vilãozinhos, como você disse, tá? Vai demorar muito não, né? Vai demorar um pouquinho, né, Neném? Ah, meu Deus. É porque eu tô começando a ter sonho aí. Oi. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos lá, vamos pra cima, vamos pra cima. E tem gente que já morreu. E tem gente que já morreu. Do teu time, hein? Meu Deus, a casa tá pegando fogo. A casa está pegando. Vamos lá. Vamos embora. Vamos, pai, jogar. Calma, neném. Já foi. O segundo up agora. Ele vai tentar se refugiar ali nos... Né? Ai. Entendeu. Pronto, agora tá na hora de Upapa 3. Esquece aí um pouco esse negócio aí e Upapa 3, né? Vamos lá. Só... Ah, tá aqui as barracas dele. Do vermelho. Upapa, a barraca do vermelho, né? Pronto, vamos Upapa 3. Upapa, rápido. Aqui, caso ele precise. E vamos continuar bombando aí. E aí o Ilo já chega com... Cadê? Cadê? Aqui, rapaz. Tô nem enxergando os atalhos. É porque eu tô começando a sentir sono. Eu sei, neném. Vai embora. Pronto, aqui. Cinco, toma. Então, vamos embora? Não, peraí. Não é embora? Bora. Peraí, neném. Onde é meu explorador? Aqui, meu explorador, né? Ai, você matou uma casa. Foi, derrubei uma barraca. Carai, tem toma onde não devia ter. Barraca? Vamos lá, que isso aqui é o quê? Um isque melhora seus barcos em combate. Pronto, pega o quê? Pega a extravói. Isso aqui é infantaria. Up de infantaria. A gente já detonou aqui o francês, né? Opa. Aqui eu tenho mais uma coisa aqui. Vamos pegar aqui um estábulo, né? Aí. Começar a colher ouro também, por favor. Começar a colher bastante ouro, né? Opa, aqui o toma. E vamos upar aqui o coisa. Já tá upando esse aqui. Vamos upar aqui o coisa e vamos começar a fazer o aqui, né? Aqui e fazer o musket. Vou pra cima do vermelho agora. O explorador aqui e eu faço uma segunda rota aqui. 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 Caralho, só saiu um. Não era pra sair só um. Vamos lá, senão eu fico sem comida. Preciso comida. Comida, rapaz. Comida. Momento mais ouro, né? Vamos lá. Preciso de madeira Preciso de recurso Preciso de ouro Praticamente 2x1 Ainda bem que eu estou vindo com cani ali Isso aí galera Vamos lá Ativo Preciso de ouro Vamos lá Uns cani aqui My cani por favor Vocês estão inativos aí? Vem cá É aqui Vem para cá então agora Opa Os cani pegam ali Ele já está fugindo para lá Esse aqui é aldeão Explorador que deveria estar junto Não está Esse aqui é o que? Angry Frenchman Angry Frenchman Vamos lá Carai Como eu já tenho recurso Meu Deus do céu Ela tem recurso para ir para 4 É o negócio é ir para 4 já Vai comida 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 Vamos para essa rota aqui Ela não está ocupada ainda Vamos comida 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 Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá trocar Ouro por comida E vamos para para 4 Dois canhões leves Dá para pegar nesse aqui Opa Dois travões Isso aqui Uma fazenda aqui Uma fazenda aqui Outra aqui E ainda tem uma outra avói É Vamos lá Eu preciso de É Docas aqui E preciso de tecer em algum outro lugar Nável de guerra Mais 20 pontos de vida Só depois isso aqui Isso aqui Dá para fazer Um toma ali Opa Mais um travões aqui Fazer o que? Fazer um segundo Segundo estábulo Segundo estábulo Vamos opar esses negócios Tudo Né? O pando Mais um Mas bora 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 Bora, 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 bora Bora Vamos lá, vamos pôr essa madeira aqui logo. É, upa aqui os... Coisa. Peguei dois canhão, mais um travói. É, upa o que aqui. Praça da comunidade. Casa comunal. Propriedade. Vamos pôr uma propriedade aqui. Upar também aqui, upa comida. Ih, rapaz. Eu esqueci de ir. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ai, meu Deus, foi mal, foi mal. Vamos lá, vamos lá, upa aqui também, cadê? Vamos lá, quatro navios pra atrapalhar a vida dos caras, que os caras com certeza estão na água. Ó, topei a rota aqui. Tá lá na madeira. Botando a comida. Botando o ouro e eu vou upar mais uma vez. Cadê o Deon aqui pra coletar esses recursos, meu Deus? Eu preciso, gente. Vem, 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 vem. Pronto, agora eu tenho uns navios de guerra aqui. Vamos mandar esses navios de guerra lá pra acabar com a festa dele. Aqui é, tiraria. Vamos upar essas coisas tudo aqui, mano. 10% de velocidade pra cavalo. Vamos lá. Ouro também, não. Preciso comida. Comida, vai, comida, 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 comida. Ups, aqui, porque eu vou precisar. Já, já. Bora, senão eu fico sem. Bora. Acho que o iluminado está upando também. Ah, já. Ok, rapaz. Tenta estragar meus navios aí. Eu tento estragar os seus. Tenta estragar os seus. Eu vou pra quinta. E vou puxar o upgrade de quinta, cara. Esse aqui é melhor. Os seus barcos estão aí, os meus estão aqui. Ah, a iluminagem está em pago também. A gente está com as duas rotas, velho. Eu só não fiz a fogueira ainda. Centro da cidade, bora. Centro da cidade. Vamos upar logo esse negócio. Upar, cinco canhões leves, um travói. Não, já fui. Ó, já estou menor do que ele. Quando o iluminado começar a atacar, eu começo a atacar também. Não vou atacar sozinho, não. Os score ainda estão bons pra nós. Então é isso aí. É aqui. Preciso de mais comida, cara. Bem mais comida. Aqui. Neço dois muitos alimentos. Vamos começar a fazer navio de guerra também. Acho que eu tenho muito ouro, velho. Muito ouro. Na real, eu devia estar coletando a comida. Aqui, vamos favorecer o quê? Fazer travói. Vou já começar a fazer navio de guerra. Navio de guerra. Quebrar a água daí também. Primeiro eu vou upar alguma coisa, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É francês, você não vai recuperar mais sangue não. Já era pra tu. Já era pra tu, filho. Tchau, Patu. Cadê os travóis que tá surgindo aqui? Aqui, doca. Outro travóis aqui, cadê, cadê? Outro travói, pega aqui. Mano, eu tenho que equipar mais, peraí, eu tenho um. Outro travói. Outro travói. Outro travói. Outro travói. Aqui. Apiedade. Cadê? Eu sei que eu tenho ouro pra caramba. Vamos tirar a água desses caras, por favor. Outro travói aqui. Outro travói aqui. Ah, vamos lá pra fogueira. E dança d'água, cadê dança d'água? Não tem dança d'água ainda, né? Mas vai ter. Dança d'água, vai ter. Aqui ó, dança d'água, vai ter. Vamos lá. É, velho. Vamos embora. Ele tá aí, tá agachando com coisa, vamos. Sim, bora. Agora que eu preciso de... Agora que eu preciso de... O que é isso? O que é isso? Agora que eu estou com a população shit O que é isso? O que é isso? Isso tudo aqui na madeira porque eu vou precisar disso aqui